E tem mesmo, e tem mesmo, e não é pequenininho, é grande, hoje pegou, foi um muçum, gente, no covo, uma piramboia, ah não, é muito grande não, André, mas não é pequena também, tem que tirar a tampa para tirar ela, não é, dá umas malzinhas, ela só não descozadinha, eu consigo, tem um prêmio com a minha força de matar ela, não dá até de apertar, cabeça, aperta a cabeça dela, André pega, foi lá a mamãe, aí o muçum, gente, não é tão grande esse, é a piramboia, ela acabou vindo aqui no covo, olha aí, vamos soltar ela, não é tão grande não, ela é bonita, André, vamos soltar ela, vai para a vida, Louvado seja Deus, por mais um dia, na represa de furnas, mais um dia de pescaria em família, olha aí que maravilha, é estar aqui, junto à natureza, junto à represa, e ainda tentando pegar uns peixinhos, o André já está ali posicionado, vamos começar a pescar agora, como eu mostrei para vocês no último dia, no último vídeo que nós fizemos aqui, a represa de furnas tem ido embora a água, de quarta-feira, hoje é sexta, que nós viemos aqui, já abaixou mais um tantão, aí, dá para vocês perceberem, essa lateral nossa aqui ficava toda lagada, e essa parte aqui, a água estava vindo, gente, vamos ver aqui, aqui nós estamos aqui com o limite, se a represa estivesse no nível máximo, nós teríamos mais ou menos nesse piso aqui, o nível máximo, vamos para cima aqui para vocês verem, tudo isso aí, seria no nível máximo, mas quando chegou aí, esse ano ainda o nível, chegou mais ou menos por esses degraus aqui, a água estava mais ou menos por aqui, então já abaixou daqui, até lá, está baixando, mas essa represa chega um ponto que ela para de baixar também, porque ela tem um nível controlado, essa represa, agora na parte de baixo lá, onde as águas de furnas estão mesmo, quando vai abaixando, vai sumindo a água, a água vai abaixando para valer, bom dia pescador André, vamos pescar André, vamos embora, né, fiquem ligados, pegou André, primeiro do dia, pequeno não, aí, o André pegou o primeiro dele, eu ainda estou começando agora, aqui, gente, meu primeiro lamaria, pequeno, meu primeirinho, na minhoca, na minhoca, peguei mais um, mais um pequeno, é melhor que o outro, fica esse mesmo, mais um pequenininho, pequeno também, aqui os mais próximos ao palanque estão pequenos, aí, gente, vai para a vida, Segundo do André, aí, gente, o segundo lamaria, aí, ó, vem na minha, ó, pessoal, ó, mais um meu, é para a vida, camarão, camarão pequeno para jogar, bem pequeno, aí, ó, peguei mais um, aí, então André, camarão também, olha o tamanho desse, ó, olha lá, gente, os canoeiros, eles estão tirando as redes ali, por isso que a gente não pega, os peixes grandes, fica tudo nas redes deles, esse lugar, todo, tudo aqui, é cercado por rede, não sei se está dando para vocês verem, na frente tem uma boia deles, para todo lado aqui, tem boia, tem rede, a gente entende que é o serviço deles, ganhar pão, da família, mas os lugares que eles colocam a rede, isso que eu questiono, eu acho que eles colocam muito próximo, de lugares que não deveria, saída do rio mesmo, saída do rio, parece que não pode colocar, eles colocam, aí a gente peça só o lombarinho mesmo, né André? É o que sobra, pegou o carazinho, pegou o carazinho, não é grande não, tem bagunça, esse tem bagunça, tem que trazer a variazinha, o camarão maior, vou pôr o camarão maior, aí gente, carazinho, filhote, mas já veio no camarão maior, a ideia agora, é colocar o camarão maior, aí o carazinho, gente, filhotinho, isso nós vamos soltar, vai para a vida, pessoal, vocês conhecem o Mato Grosso, que a gente passou, o Passaguala no mato, é o que pegou, nós vamos soltar ele, né André? Uhum, dois, o Mato Grosso, esse peixinho bonitinho, vermelho, tem hora que pega, uns bem vermelhinhos, esse não está tanto, vai nadar sim, está se recuperando, foi embora, mais um lamba, também não tem nada, só o cara que não bata, menino, o biscoço, mais um, eu estou pegando, não está, mais um, tem que ir atrás, para tirar ele do tamanho, mas ela está no outro rapaz, ela está no outro garfo, aqui a gente, faz um lavare pequeno meu, para a vida, para a vida, eita, deu ruim, joga aí, para o pão, aí, está a vida, vamos embora, o camaro, o camaro, que isso, Olha só você de 41. Olha a tampa de panela. Agora vai contar os nossos. 41? Nosso não deu nem 15. Olha gente, até que deu uma pescaria boa. 51 lambarias. Mas quem foi os bons aqui da pescaria foi a dona Vanda e o Sovito. Juntos eles pegaram 41. Eu soltei alguns e peguei a maioria. O André pegou menos hoje. Ele está tentando lá ainda. Não está desanimado não. Está querendo pegar mais algum. E aí André, pescou bastante? Hoje o André ficou mais devagar, né André? É o lugar que você ficou, eu acho. Acho que eles estavam mais para o fundo. Hoje a vovó pegou mais que tudo. Pessoal, continue ligado sempre para o nosso canal. Não deixe de se inscrever. Ative também o sininho aí. Compartilhe com seus amigos. E curta sempre os nossos vídeos. Um abração, vamos nessa André? Vamos! Vocês viram a tampa de panela que a vovó pegou, né? Um lambari grande, hein? Gente, então é isso aí. Um abração, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!